Somos dois Deste jeito eu não aguento Se eu pegar outro lá dentro Hoje eu entro e ele sai Quando eu saio ele chega Quando eu chego ele sai Esta vida de amantes Eu já não aguento mais Pois na fúria que eu ando Hoje a casa vai cair Outro homem em minha cama Jamais irei permitir Se eu pegar os dois te amando A coisa vai ficar crua Vou acabar o romance Vai os dois pro olho da rua Quando eu saio ele chega Quando eu chego ele sai Esta vida de amantes Eu já não aguento mais Pois na fúria que eu ando Hoje a casa vai cair Outro homem em minha cama Jamais irei permitir Se eu pegar os dois te amando A coisa vai ficar crua Vou acabar o romance Vai os dois pro olho da rua Vai os dois pro olho da rua Amém Eu já não aguento mais